Oiê, tudo bem com você? Sou a Carola, estou aqui para mais uma dica em parceria com a Boutique das Rendas. E hoje eu trouxe para vocês essas ferramentinhas aqui ó, que se chamam vira boneca. Sim, ela serve para virar boneca e para mais utilidades, certo? Como eu trabalho com enxoval de bebês, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma tira e fazer um laço. Vou mostrar para vocês como que a gente faz para virar as tiras e fazer um laço, né? Geralmente a gente utiliza essas tiras aqui para colocar no kit berço, para colocar nos enxovais dos bebês. Então a gente utiliza bastante essas tiras aqui para fazer um kit berço, para fazer um trocador de fraldas, a gente utiliza essas tiras e faz laços, né? Então eu vou mostrar para vocês como que utiliza essa ferramentinha aqui, certo? Ó, elas são duas pecinhas, uma pecinha é de plástico, um canudinho e essa aqui assim. Então ele é um facilitador para a gente desvirar as peças mais rapidamente, certo? Então vou mostrar como é que funciona o vira bonecas. Ele vem com três tamanhos, ó, um bem fininho para a gente desvirar aquelas tirinhas bem fininhas, certo? E também, ó, um mais grossinho. Então vai depender do tamanho do seu trabalho você vai utilizar. Eu vou utilizar o médio, que é esse aqui, ó, dá certinho para colocar na minha, no meu trabalho aqui, desvirar certinho. Vamos lá então desvirar? Ó, eu fiz aqui uma tirinha, né? Eu cortei uma tira de sete centímetros por setenta e cinco, tá? Metade da tira de um e meio, eu cortei ao meio, dobrei, certo? E passei uma costura aqui e uma costura em toda a extensão. Só deixei aberto para desvirar no meio, tá? Porque daí a gente vai fazer o laço e não vai precisar nem fazer a costurinha ali de segurança. A costurinha para fechamento. Então, ó, o meu, a minha abertura para desvirar essa tira tá aqui no meio, ó, tá? Eu dividi ao meio essa tirinha e está aqui ao meio. Aí, como que a gente faz para desvirar? A gente pega o caninho vermelho e coloca na abertura onde você precisa desvirar o seu trabalho. Isso aqui serve para qualquer tipo de trabalho, tá? Qualquer coisa que você precise desvirar, você pode utilizar essa peça, ó. Enfiei até onde? Até aqui a pontinha, coloquei aqui, ó, pego o outro palitinho e coloco aqui para dentro. E aí, ó, vamos desvirando. E pronto, ó, desviradinho. Muito rápido de desvirar as peças, tá? Agora, eu desviro o outro lado também, porque como eu deixei para o meio, né? Se você for fazer umas tirinhas que não precisa ter as duas pontinhas arrematadas, você faz só de uma vez só, ó. Enfiei aqui, coloquei lá para dentro e, ó, pronto, tá desviradinho. E eu posso aproveitar também o palitinho para, ó, ajeitar os cantinhos aqui, tá? Ajeitou esses cantinhos, desvirou. Porque daí, fazendo assim, no meio da tirinha, fazendo a abertura no meio, as duas pontinhas ficam arrematadas, ó. As duas vão ficar arrematadinhas, tá? Ajeito, utilizo o palitinho até para ajeitar os cantinhos aqui, tá? E agora, nós vamos passar. E é assim que a gente utiliza o desvirabonecas, tá? Vamos passar. Ó, para passar, eu acerto bem a costura bem, abro bem essa costura aqui certinho e passo, tá? Tem que deixar essa costura bem na lateral, para ficar bem certinho, tá? E abrir bem essa costura, né? O segredo dessa cordinha ficar bem bonitinha é a gente abrir e deixar ela bem uniforme, certinho, tá? Você pode fazer um laço menor, com tirinhas menores também, tá? Só vou mostrar porque a gente utiliza muito, quem faz enxoval de bebê, utiliza muito essas tiras aqui para fazer, né? O enxoval, para colocar nos rolinhos protetores de berço. A gente utiliza bastante essas tirinhas aqui, certo? E ó, ficou aqui. Se você quiser, você pode virar a máquina, passar os pontinhos da máquina só na aberturinha onde você deixou no meio. Eu não vou colocar porque a gente vai fazer um laço, tá? E para fazer esse laço, certo? Vou mostrar para vocês melhor, de um outro ângulo. Vamos fazer o nosso laço, então. Está aqui, né? A nossa cordinha. Faça essa orelhinha aqui e já vejo mais ou menos como que eu quero deixar a pontinha menor, tá? Vai ficar uma ponta grande e uma ponta menor. Fiz assim, eu vou vir com esse maior, venho por cima assim, certo? Ó, fui lá para trás. E aí, ó, eu vou passar, ó, vindo assim, eu vou passar ele, ó, por aqui. Passei por aqui, ó, já vai ficar mais ou menos o nosso laço. Aí, o que que eu faço? Ó, eu coloco o dedão aqui e o outro dedão aqui. E eu, com esses outros dedos aqui embaixo, eu puxo essas tirinhas, tá? Para deixar elas do mesmo tamanho, certinho. Ó, ajeito elas do mesmo tamanho e puxo até apertar bem os meus dedos aqui nessas cordinhas. Vou puxando. Puxei tudo que deu para puxar. Aí, eu vou apertando, ó, certo? Ficou frouxo? Puxo até acertar, ó. Puxo, puxo. E pronto, ó, o meu laço já... Claro que a gente vai dando uma ajeitadinha, ó, essa parte aqui de baixo vai ajeitando. E o laço fica assim, certo? Dá uma pausa no vídeo, coloca o vídeo novamente. E assim fica o nosso laço. Espero que vocês tenham gostado da dica do laço, certo? E utilizando, né, o nosso vira-bonecas, que não é só para virar bonecas, ele pode ser para nos facilitar e virar nossas fitinhas, nossas de brum, né? Isso aqui não deixa de ser um de brum, que a gente desvira, certo? Nossa fita feita de tecido tricoline, certo? Espero aí que vocês tenham gostado dessa dica. Não esqueça de utilizar o cupom CAROLA nas suas comprinhas aqui na Boutique das Rendas e comprar aí as ferramentas que facilitam a nossa vida no nosso nosso ateliê. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!